Olá, estamos de volta com informações do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da posse do novo diretor-presidente brasileiro da Itaipu Binacional, o general Joaquim Silva Iluna. Também tomou posse como diretor financeiro executivo da Binacional, o vice-almirante Anatalício Risden Jr. Essa cerimônia contou ainda com a presença do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e das relações exteriores, Ernesto Araújo. A usina Itaipu Binacional é recordista na geração de energia desde o início de sua produção em 1984. No ano passado, a hidrelétrica abasteceu 15% do mercado de energia elétrica brasileiro e 90% do mercado paraguaio, e recebeu mais de um milhão de visitantes, de um milhão de turistas para visitação. O nosso assunto agora é Venezuela, vamos falar sobre a ajuda humanitária que o Brasil ofereceu ao país vizinho. 200 toneladas de alimentos e medicamentos continuam estocadas na cidade de Pacaraima, aguardando ações do presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Desde a noite de sexta-feira, as fronteiras da Venezuela com o Brasil estão fechadas. O repórter Pablo Mundin está lá em Pacaraima, ele conversou com uma venezuelana, a estudante Ana Quilarque, que explicou por que essa ajuda humanitária é tão importante para os venezuelanos. Vamos ouvir. O governo brasileiro reitera que a operação acolhida que é realizada ali na região, ela continua normalmente. A chefe da comunicação social da operação, o coronel Carla Beatriz, disse que o governo brasileiro vai continuar recebendo os imigrantes que fogem da crise humanitária na Venezuela. Mas, segundo ela, o fluxo migratório no posto de triagem diminuiu bastante nos últimos dias. A situação aqui está bem tranquila, como você pode ver, nós estamos aqui no nosso posto de triagem, que geralmente é bem intenso o fluxo e hoje praticamente está vazio. Porque realmente o nosso fluxo migratório nesses últimos dias diminuiu bastante. No dia 21 nós tínhamos um número em torno de 700 imigrantes, baixou para 350, 355 no dia 22 e nos dias 23 e 24 nós tivemos uma média de 115, 116 imigrantes passando pela fronteira. O repórter Pablo Mundin está em Pacaraima e continua atualizando a situação lá para a gente. Ele gravou agora há pouco um vídeo trazendo outras informações. Vamos ver. Com a fronteira venezuelana fechada, a ajuda humanitária que deveria chegar ao país vizinho no último sábado, permanece estocada pelo Exército Brasileiro aqui em Pacaraima e também em Boa Vista. São 200 toneladas de medicamentos e alimentos, como leite em pó e arroz. Aqui na faixa de fronteira, agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro acompanham a movimentação de pessoas que tentam passar pelo bloqueio venezuelano. Este é o segundo dia sem registros de conflitos entre manifestantes e a Guarda Nacional Bolivariana. Situação bem diferente do último final de semana, quando foram usados pedras e bombas de gás lacrimogênio. Em meio à crise humanitária na Venezuela, o governo brasileiro continua recebendo imigrantes venezuelanos. A operação acolhida oferece refeições, abrigo, cuidados médicos e a regularização de documentos. De Pacaraima, em Roraima, Pablo Mundim. Nós vamos mudar agora de assunto. Nosso assunto agora é a nova previdência. Se for aprovada em 2023, o Brasil terá 8 milhões a mais de empregos. É o que mostra um estudo divulgado pelo Ministério da Economia. Queda nas dívidas públicas e aumento da renda do brasileiro também estão sendo esperados. São os efeitos esperados com a aprovação da proposta do governo. De empregos no país até 2023 com a nova previdência. De acordo com o estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, a renda do brasileiro vai subir cerca de R$ 5.800,00, caso as novas regras para aposentadorias e pensões sejam aprovadas. Nós vamos ter um cenário, então, em 2023 com dois Brasis. No Brasil, com a reforma da previdência, esse Brasil vai estar R$ 5.800,00 por pessoa, mais rico do que o Brasil sem a reforma da previdência. Então, com a reforma da previdência, cada brasileiro vai estar R$ 5.800,00 comparado ao cenário sem a reforma da previdência. Isso quer dizer o seguinte, uma família de quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, vai estar quase R$ 24.000,00 por ano mais rica do que uma família sem a reforma da previdência. É por isso que é importante estressar. A reforma da previdência é justa e favorece os mais pobres. O secretário explica que, para chegar a esses valores, um grupo de estudo formado por especialistas comparou os efeitos da aprovação da nova previdência sobre o crescimento da economia. Em um mês, um mês e meio, eles montaram um modelo chamado Dynamic Stochastic General Equilibrium Modern. É um modelo geral, estocástico e dinâmico de equilíbrio geral. O que isso mostra? Isso mostra os efeitos na economia de uma reforma. Tecnicamente, é o que há de mais moderno no mundo hoje. Segundo o estudo, com a aprovação da nova previdência, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, vai crescer 2,9% ao ano, em 2019, 2020 e 2021. Isso ocorre porque a redução de gastos com a previdência faz o governo se endividar menos e permite a redução dos juros e a expansão do PIB. O que acontece hoje é que o déficit da previdência está quase 300 bilhões de reais ao ano. Isso quer dizer que a dívida pública cada vez cresce mais. Com a dívida pública crescendo cada vez mais, o que acontece? O governo é obrigado a pagar juros cada vez maiores. Quando os juros são maiores, o investimento cai, o consumo cai, o crescimento cai e o desemprego aparece. A expectativa de vida está aumentando, a sobrevida da população está aumentando, a população está vivendo muito mais, ela está contribuindo tanto e está vivendo muito mais do que contribui. Essa conta não fecha no tempo. Então, a reforma da previdência não deveria ser tratada como um assunto político ou ideológico. É meramente um assunto técnico de sustentabilidade do regime previdenciário brasileiro. Olha, voltando a falar sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele já saiu de Foz do Iguaçu em direção à Brasília. Nós ainda não temos a confirmação se ele já chegou aqui na cidade. Mas, logo mais às seis horas da noite, ele tem um compromisso no Palácio da Alvorada com lideranças partidárias da Câmara dos Deputados. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.